A França emite ordem europeia de prisão contra a irmã que deseja expulsar. Um juiz francês emitiu uma ordem europeia de prisão e redição contra a irmã que teria fugido do país antes de sua expulsão para o Marrocos por incitar o ódio, disse em fontes familiarizadas com casos desta sexta-feira, dia 2. Policiais em frente à casa da família de Iban Hassan e Kiyosem, em 30 de agosto de 22, em Lourdes, do norte da França. O Ministério do Interior-Geral de Darmanin fez do caso de Hassan e Kiyosem uma prioridade, cuja expulsão ele ordenou em julho por um discurso virulento antissemita e sermões pedido à submissão das mulheres. Os seus advogados conseguiram inicialmente suspender a expulsão alegando uma possível dano desproporcional à sua vida privada e familiar, mas o Conselho de Estado acabou aprovando a medida. Logo após a decisão do mais alto tribunal administrativo da França, as autoridades consideraram o irmão de 58 anos, nasceu na França, mas de nacionalidade marroquina, como foragido possivelmente da Bélgica. O juiz de instrução de Vareim, Sienes Norte, emitiu a ordem europeia revelada pela televisão BFMTV contra IKiyosem por evitar a ejecução de uma ordem de expulsão, disseram AFP, fontes próximas ao caso. A cidade de Rouxes, Norte, onde morava este homem que tem milhares de seguidores em suas contas do YouTube e Facebook, fica a cerca de 25 quilômetros da fronteira da Bélgica. No entanto, a situação é legalmente complicada, disse a AFP, uma fonte próxima ao caso. Outra fonte evocou bandormas jurídicas para processar uma ação contra quem sujeito a uma medida administrativa. Segundo o especialista, o procedimento utilizado para a saída do irmão da França, uma ordem de expulsão assinada pelo ministro do interior, não implica sua saída obrigatória para o seu país de origem, Marrocos. Então, ele não cometeu nenhum crime se estivesse na Bélgica, disse Serge Slama, professor de Direito Público Especialista em Direito Constitucional à AFP, na quarta-feira. Darmanin fez do Irmã um símbolo da luta do governo o presidente liberal Emmanuel Macron contra discurso separatista que, na prática, se concentra no islamismo radical. A lei contra o separatismo provocado em 2021 permite fechar locais de culto e escolas religiosas ou proibir ser boas extremistas em nome do respeito pelos valores republicanos e pelo laicismo. Obrigado. Obrigado.